Jornal da Manhã. Este programa tem o apoio de anjos da esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina. Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de julho a setembro, estamos estudando o tema Descanso em Cristo. O assunto da semana é inquietos e rebeldes. E o tópico de hoje, inquietação leva à rebelião. A história começa com um parecer favorável. Os israelitas tinham alcançado as fronteiras e doze espias foram enviados para explorar a terra. O relatório deles foi extraordinário. Primeiro afirmaram que a terra era maravilhosa. Terra que mana leite e mel, disseram eles. E ainda trouxeram dos frutos da terra. Porém, após estas ótimas informações, passaram a relatar o lado negativo de sua visita pela terra de Canaã. A terra possui enormes cidades e grandiosos gigantes, disseram eles. Caleb e Josué bem que tentaram mostrar o lado positivo, mas os demais espias, os dez, se levantaram contra, dizendo que não podiam conquistar a terra por ter ali muitos gigantes e ser terra que devora seus moradores. Os gigantes eram tão grandes que, aos nossos olhos e aos olhos deles também, éramos apenas como gafanhotos. A despeito da intervenção de Caleb, os duvidosos e céticos prevaleceram. Quem não confia em Deus é assim mesmo, prefere chorar e murmurar em vez de marchar e clamar a Deus pela vitória. A verdade é que a inquietação que leva à rebelião e que finalmente conduz à morte dificulta o andar pela fé. Depois de descreverem a beleza e fertilidade da terra, todos os espias, com exceção de dois, exageraram as dificuldades e perigos que estavam diante dos israelitas, caso empreendessem a conquista de Canaã. Vou dizer a você que quando os espias expressaram os sentimentos de seu coração incrédulo, que estava cheio de desânimo inspirado por Satanás, a esperança e o ânimo deram lugar ao desespero covarde. Sua incredulidade lançou uma triste sombra sobre a congregação e assim foi esquecido o grande poder de Deus tantas vezes manifestado em favor da nação eleita. Os primeiros versos do capítulo 14 de Números nos mostram como se processou a rebelião do povo. O povo gritava, chorava e murmurava contra a liderança de Moisés e Arão e diziam, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Levantemos um capitão e voltemos para o Egito? Números 14, versos de 2 a 4. A assembleia se preparou para apedrejar seus líderes. Lembre-se que a inquietação leva à rebelião e a rebelião no final das contas leva à morte. Os espias infiéis denunciaram em alta voz Caleb e Josué e levantou-se o clamor para os apedrejar. Todavia as pedras lhes caíram das mãos e um silêncio sepulcral tomou conta de todos e tremendo viram a intervenção de Deus para impedir seu designo assassino. A glória de Deus iluminou o tabernáculo e o povo todo viu o sinal de Deus. Os espias que trouxeram um relatório negativo agacharam-se tomados de terror e com a respiração contida correram para suas tendas. Essa história nos ensina que não é prudente deixar de confiar em Deus, ao mesmo tempo que compensa servir ao Senhor de coração. Os dois espias fiéis, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Os demais pereceram no deserto. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. Agora você pode escutar orições da Bíblia no Spotify e também no Deezer. Digite o nome do programa na caixa de pesquisa e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Nos encontramos lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.